Quinzão, tô aqui comprado, cara, e a operação começou a voltar, tá me dando calor danado e eu vou alongar o meu stop. O que você acha disso? Eu acho que isso ferra o seu gerenciamento de risco, isso vai complicar toda a gestão que você tem e isso vai fazer com que em uma operação vencedora você tenha que ganhar muito mais do que naturalmente você ganharia para pagar uma única operação que dê errado quando você mexe no seu stop. Isso significa, no meu modo de entender, uma certa indisciplina por parte do operador. Isso porque você se programa para gerenciar o seu risco de uma forma, você coloca o seu stop posicionando em um determinado nível, abaixo de um fundo, acima de um topo, ou você pode utilizar um stop fixo, seja ele em quantidade de pontos ou em centavos, caso você opere mercado de ações. Mas quando você já está dentro do trade, você altera esse stop, significa que você está querendo ser mais esperto do que o mercado, mais esperto do que a sua estratégia, mostra que você precisa de fato ser e isso vai provavelmente trazer para você um vício muito ruim no longo prazo. Então a minha grande dica é, pare com isso imediatamente, dê dois passos atrás e volte a estudar principalmente no quesito gerenciamento de risco da sua estratégia e reavalie o porquê que em algumas operações você está mexendo no stop. Sabe porquê que provavelmente você está mexendo no stop? Você está sentindo desconforto, você está arrependido de ter entrado naquela operação e aí a esperança começa a falar mais alto e isso é ruim. Mas naturalmente isso vem também por alguns fatores. Talvez você esteja arriscando mais do que você deveria. Ou o tamanho de mão está ajustado da forma correta, mas o capital que está em conta está incorreto. Ou seja, quando você tem o capital correto na sua conta, você sabe que você não pode perder mais do que aquilo porque senão naquele dia você vai ter que parar de operar. Ou seja, eu costumo ensinar todo mundo a deixar somente o risco do dia. Isso faz com que você tenha menos margem para erro. E isso faz também com que você seja mais seletivo nos pontos para que você realmente gaste as suas tentativas, vamos dizer assim, que você tem ao longo do dia, sejam elas três, quatro ou cinco tentativas, nos melhores pontos possíveis. E mais um fator que pode estar trazendo também esse tipo de decisão. que é a questão da indisciplina realmente. Ou seja, talvez no movimento bom você ganhe pouco e nos movimentos ruins você acaba perdendo muito. Então no longo prazo isso, não preciso nem te falar que é uma receita perfeita para dar errado, vamos dizer assim. Então você tem que corrigir isso imediatamente. E a vontade de ganhar tem que ser sempre muito maior do que o medo de perder, especialmente quando você está dentro de uma operação que você analisou corretamente, não tem por que você ter medo ou até mesmo querer ser mais esperto do que a estratégia de mexer no stop. Então fica isso como dica, pare de mexer no seu stop e reveja o seu gerenciamento de risco por que está acontecendo esse tipo de situação. Um abraço e até mais!